Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo E aí, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Contieri E hoje eu tô aqui pra tocar a música Tempo Perdido, do Leijo Urbana, no ukulele No finalzinho do vídeo, inclusive, eu vou ensinar você a tocar essa música do jeito que eu toquei, tá bom? Ah, e provavelmente esse é o último vídeo que eu vou gravar com esse ukulele aqui, que tá na minha mão Que me acompanhou por tantos outros vídeos, porque eu tô sorteando ele, isso mesmo, eu tô sorteando ele E ele vai poder ser seu, esse ukulele que tá na minha mão aqui Vai lá no meu Insta, dá uma olhada nessa foto aqui, que é a foto oficial do sorteio Vê lá o regulamento pra você ver como que você faz pra participar do sorteio, beleza? Ah, e por acaso você já pensou em aprender a tocar violão e a cantar sem sair da sua casa? Pois então, fique sabendo que eu vou abrir a primeira turma do meu curso de violão e de canto As inscrições estarão disponíveis do dia 5 de outubro ao dia 15 de outubro Isso mesmo, as vagas são limitadas, então fique de olho se você tiver interesse Já manda um e-mail pra mim, tá aparecendo aqui embaixo o meu e-mail pra você entrar em contato, tá bom? Vamos lá então, hein? Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja Veja o sol desta manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Lembrando pessoal, esse ukulele aqui vai ser sorteado Então ele poderá ser seu Dá uma olhada neste post lá no meu Instagram Que é Thiago Conchieri E lembrando que no começo de outubro vai estar disponível Pra você se inscrever na primeira turma do meu curso de violão e de canto Manda um e-mail pra mim caso você tiver interesse, beleza? Agora vamos pra aulinha Eu vou dar um zoom aqui no ukulele pra ficar mais fácil pra você ver Seguinte, no comecinho da música então, aquele riffzinho O dedo 1 você vai apertar aqui na terceira corda Na quinta casa O dedo 2 você vai colocar na sétima casa Na primeira corda E o dedo 3 vai entrar na oitava casa e na segunda corda Você vai tocar assim Agora a gente vai mudar, a gente vai cair um tom e meio A gente vai manter os dedos nas mesmas cordas A diferença é que o dedo 1 vai estar pressionando aqui na segunda casa O dedo 2 a gente vai pressionar aqui na terceira casa E o dedo 3 vai pressionar na quinta casa Então vamos lá Agora mantém esse formato e anda um tom pra frente Ou seja, duas casas pra frente Uma, duas Aí toca de novo Aí pra fechar Lá menor Agora Iniciando o verso aqui Os acordes são O Fá maior O Ré menor O Mi menor E o Lá menor Continuamente, tá? Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo A batidinha a gente usa aquela batidinha padrão Assim, ó Ó Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Aí repete Agora a gente vai ter aquela partezinha lá Que ele fica cantando Somos tão jo-o-o-o-o-o-o-e-ns Tão jo-o-o-o-o-o-ens Você mantém os acordes Mi menor E Lá menor, ó Repetidamente, ó Vai voltar pro Mi menor, ó Somos tão jovens Fechou? Segura no lá menor Aí volta Veja o sol desta manhã tão cinza E repete assim o resto da música Voltando de novo nessa parte aqui Somos tão jovens Se você quiser dar uma brincadinha Segurando o lá menor Bom, é muito simples de tocar essa música Vocês viram como que faz Uma dica que eu te dou é Tente tocar junto comigo Volta lá na parte que eu começo a tocar a música E acompanha junto pra você ver mais ou menos as passagens Não vou falar exatamente qual passagem você tem que fazer em determinado momento Mas eu expliquei aqui separadamente O que a gente tem na música, beleza? E é isso aí pessoal Eu sou o Thiago Contieri Se você curtiu deixa aquele like Não esquece porque isso ajuda muito A divulgar o vídeo, tá? E me segue lá no Insta, hein? Dá uma procurada lá na foto do sorteio, beleza? E lembrando Do dia 5 do 10 ao dia 15 do 10 Primeira turma do meu curso de violão de canto E é isso aí pessoal Até mais E aí E aí